O Nacional atualiza a situação de esquerdo e diz que o zagueiro ficará em observação por mais de 72 horas. Notícia publicada por Gazeta Esportiva. Nesta sexta-feira, o Nacional do Uruguai atualizou a situação médica do zagueiro Juan Esquerdo. O defensor segue internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, após sofrer uma arritmia cardíaca. Na derrota de 2 a 0 para o São Paulo, na última quinta-feira, pela Libertadores. Segundo o comunicado divulgado pelo Clube Uruguai, o quadro de saúde do zagueiro de 27 anos segue estável. Mesmo assim, o jogador continuará em observação no CTI, Centro de Terapia Intensiva do Hospital, pelo menos mais de 72 horas. A situação de Juan Esquerdo, de acordo com informações trazidas pelo médico do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, Juan se encontra estável de sua arritmia cardíaca e permanece sendo sedado na CTI, onde continuará sob a observação, no mínimo, pelas próximas 72 horas, escreveu o Nacional. Esquerdo caiu no gramado do Borubi, já nos minutos finais da partida. O defensor recebeu atendimento no estádio e precisou deixar o local de ambulância. Após chegar ao hospital, ele foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Mais cedo, nesta sexta-feira, elenco e comissão técnica do São Paulo abriram a sessão de treinamento com uma roda de oração. Todos os presentes no CT da Barra Funda formaram um grande círculo e pediram pela saúde do atleta. A rodada do Campeonato Uruguaio pode ser suspensa. A importância da situação médica de Juan Esquerdo é tamanha que, de acordo com a MUFP, Mutual Uruguaia de Futebolistas Profissionais, a rodada deste fim de semana do Campeonato Uruguaio teria sido suspensa. A entidade publicou um comunicado nas redes sociais afirmando que a prioridade neste momento é zelar pelo bem-estar de Juan e disse que estará monitorando de perto sua evolução nas próximas horas. expressamos nosso total apoio e solidariedade para com sua família, nos colocando à disposição para tudo o que precisarem. Neste difícil momento, finalizou a nota da organização. Até o momento, contudo, o único jogo que teve modificação confirmada em data foi o do Nacional, que enfrentaria o Liverpool de Montevideo nesta segunda-feira. Se fosse no Brasil, será que ia ter essa alteração, não? Aí tem o nome, que fique tudo bem com ele, pois é.